A Prefeitura de Rio Preto, por meio da Secretaria de Saúde, atualizou nesta sexta-feira, 28 de fevereiro, os números de casos de dengue em Rio Preto. Até a presente data, ou seja, 28 de fevereiro, foram confirmados 764 casos da doença. Outros 427 foram descartados e 1.211 continuam ainda em investigação. No total, desde o início do ano, existem 2.402 casos notificados da doença. Eu sou Alexandre Gama para a TV Câmara. Legenda Adriana Zanotto